E aí Tá bom. Calma. Puta que parou. Um, quatro, seis, nove, quatro, cinco, quatro, seis, uma volta. Valtando, mais um, três, dois, vai. Vai, não me ajuda, por favor. Vou tentando, vai. Nove, oito, sete, seis, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, seis, quatro, seis. É um nenente Vem de saúde Filha da fã Não é mamãe